oi pessoal pessoal no vídeo de hoje vou mostrar para vocês mais uma vez como é que eu faço os meus replantes hoje eu vou replantar uma cateleia é já adiantei algumas coisas ao substrato a planta já tá aqui toda limpa é tem o esfagno o adubo tudo certinho por aqui é geralmente o meu substrato é uma mistura que eu faço né em todos eu coloco o esfagno por cima então assim a base do meu substrato é o caco de telha a pedra e o carvão só que hoje nessa cateleia eu vou usar somente ó o caco de telha e finalizar né como eu faço em todas é com o esfagno já umedecido tá vendo é eu já replantei uma tá aqui do lado aqui é uma outra parte dela eu até mostrei essa planta para vocês um dia desse aí que ela tava bem florida toda bonita só que é ela tá com mais espata aqui ó nessa parte que eu replantei e na outra parte que tá aqui que eu vou replantar agora ela também tá com espata mas aí eu não esperei ela floridão porque ela já tava bem passada de de replante como eu mostrei para vocês em um vídeo aí para trás aí é nesse replante aqui ó eu acabei de fazer eu usei o substrato normal pedra carvão caco de telha o esfagno tá vendo falta só colocar do baçã mas já tá prontinha essa aqui ó eu coloquei plaquinha tudo certinho aí eu vou posicionar o celular vou mostrar para vocês e pronto pessoal aí como eu mostrei né aqui só tem é caco de telha é uns pedaços assim nem é muito pequeno ó e nem é muito grande pedaço médio aí eu sempre faço assim ó é eu preparo né o substrato que eu for usar aí eu venho com um pouco de esfagno umedecido e faço uma caminha ó tá vendo faço uma caminha assim assim mais nas laterais sabe deixa o meio um pouco livre que é onde eu vou apoiar a planta tá vendo é só um pouquinho de esfagno não chega nem a cobrir ó substrato todo tá vendo aí eu venho aqui ó a minha planta eu já limpei ela toda tirei todas as raízes ó tudo 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 dessa brotação nova aqui pessoal ó é de onde vai vir as raízes novas então aí aqui eu vou posicionar a planta no vaso aqui ó é de maneira que a parte que está crescendo a parte nova né fique virada para frente virada para o local né para a direção que tem espaço então até um trabalho de paciência tem que ir fazendo devagarzinho até você para você encontrar a posição certa para mim aqui é essa ó tá vendo pronto é assim ó que ela precisa ficar a parte velha encostada aqui ó e a parte nova ficou com mais ou menos os quatro dedos de espaço que é para a planta é desenvolver aí aqui eu posso usar esses amarrilhos ó para prender a planta uso também fitilho uso o que tiver lá aqui no meu alcance fitilho barbante que de sair tudo depois vai sair é isso aqui agora no na hora do replanto é importante que a minha planta precisa ficar segura mas aqui tudo depois sai né aí vem com palito de churrasco agora eu só tô com três palitinhos de churrasco vamos ver se vai é dá para fazer isso aqui porque acabou fiz muito replanto eu vou fazer o que ó vou fazer um furo aqui ó na lateral do vaso com cuidado ó que é para poder eu passar o palito ó olha aí eu vou passar o palito aqui no furo que eu acabei de fazer tá vendo por cima do rizoma vamos olhar ó aí eu vou ver a direção que vai sair aqui do outro lado vou virar aqui para ficar mais fácil ó vejo aqui a direção e vou fazer outro furo aqui ó que é para poder eu prender essa planta pessoal tem várias maneiras né de deixar a planta firme no vaso mas assim passando o palito é o jeito que eu acho melhor ó aí o palito vai sair aqui ó pronto com isso a planta só com o palito eu já percebo que a planta ficou firme se tiver necessidade depois eu coloco outro aí agora deixa eu levantar mais um pouco aqui ó eu venho é com mais mais amarrilho ó a parte de de planta de passar o amarrilho pessoal é sempre aqui ó deixa eu tirar um pouquinho isso aqui na junção ó entre o bubo e a folha então aqui ó bem aqui ó porque aqui não tem perigo de marcar de estrangular a planta ó precisa apertar muito não é só para deixar firme pronto prendi aqui prendi aqui e passei um palito só ó eu já percebo que minha planta tá firme então é tranquilo agora vou só colocar mais um pouquinho de esfagno aqui pouca coisa vem coloco a minha adubação ó aqui é o basacote tá vendo olha é o adubo de liberação lenta coloca aqui na frente da planta porque ó tá vendo a brotação nova é essa aqui então as raízes não vem daqui em busca é do adubo aí aqui tá o meu adubo orgânico que é o bocache eu sempre gosto de umedecer ele eu coloco um pouquinho aqui ó como essa planta é grande vou colocar um pouquinho aqui também do outro lado tá vendo pronto pessoal tá finalizado o replanto agora eu vou mostrar de pertinho para vocês olha só pessoal como ficou olha bem de pertinho tá vendo substrato adubação ó coloquei duas porção né duas colherzinhas de sopa rasa né cada lado uma colher aqui uma colher aqui na frente o adubo de liberação lenta e olha só olha só o palito ó prendendo passa pelo risoma da planta não machuca a planta quando essa planta enraizar tudo isso sai ó amarrilho sai o amarrilho nem tanto que o amarrilho é mais para estruturar a planta para deixar a planta arrumada vamos dizer assim para não ficar caída né mas isso aqui ó sai igual ó nesse caso aqui que eu mostrei para vocês nestante eu usei aqui ó fitilho tá vendo isso aqui com o tempo posso tirar também essa essa brotação nova aqui ela tava caída eu fui aprumei ela ó tá vendo é leve não é apertado para poder só para elas para estruturar para depois sair tudo sai ó aí ficou assim pessoal ó pronto prontinha aqui tá a plaquinha ó a data de hoje hoje é dia 19 eu não sei que dia vou postar o vídeo mas só para deixar registrado né e tá aí ó aqui tá com espata ó tá vendo e é isso eu espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida né que vocês tiverem aqui eu coloco de 4 em 4 meses o adubo orgânico eu vou repondo e o adubo de liberação lenta que é esse aqui ó o basacote é de 9 em 9 meses só que eu gosto de trocar de 8 em 8 para não deixar o o efeito né sai todo aí ficou assim pessoal espero que vocês tenham gostado até o próximo